A reunião de instalação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de habitação e regularização fundiária do município de Blumenau aconteceu no plenário da Câmara, com a transmissão pela TV Legislativa. O encontro serviu para traçar diretrizes dos trabalhos que serão realizados. Nessa primeira reunião a gente já estava muito ansioso para dar sequência a esses trabalhos. A gente já tinha essa frente aqui na legislatura anterior. Então, teve toda essa questão da pandemia, o atraso que houve nos trabalhos aqui da casa e agora nós estamos retomando com força total, com a nova composição, fazendo parte do vereador Almir, que justificou a sua ausência hoje, mas o vereador Maurício, a vereadora Cristiane, o vereador Tuca e juntos nós vamos dar sequência às tratativas dessa importante área. Nós vamos, obviamente, cobrar muita ação, muita atenção, muita atitude por parte da atual gestão, por parte do atual governo e, principalmente, da secretaria, da diretoria responsável por essa área. A gente vai começar desde a análise dessas ruas, desses locais que precisam, tem a necessidade dessa regularização. Então, primeiramente, um estudo e depois a gente consegue se organizar de uma forma para mostrar os caminhos. Durante a reunião, os vereadores também montaram uma agenda, que será cumprida pela frente parlamentar. Já marcamos a próxima reunião, próximo dia 2 de junho, próximo, e já, obviamente, com o convite para que a secretaria e a diretoria de regulação fundiária estejam aqui, para nós termos aí um panorama, um parecer de como estão as situações já em andamento e já para a gente também poder apresentar as reivindicações que a gente também quer que eles dêem atenção, que eles possam também incluir nos projetos e nas ações futuras. Nós temos aí comunidades como Emilvemos, Fazendinha Aliança, Morro da Figueira, Morro do Arturo, Morro do Jerônimo, várias comunidades, além dessas, que já tem alguma coisa em andamento, algumas, inclusive, recebendo, enfim, alguma atenção com a reurbanização, com a nominação das ruas, que é o caso da Vila União, da Vila Iense, da Vila Vitória, da Vila Brombergue, Dona Edith, enfim, mas nós temos que ter uma programação para as demais comunidades também que estão, como se diz, na estaca zero ainda.